A CIDADE NO BRASIL 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 Música Aquele amado igual a mim E quem achará o que ela Como eu achei Será que é natural Ligar como eu briguei Cada vez mais sentimental Que queres isso de mim Que fazem junto a mim Se tudo está bem-vindo Que mais me pode estar Se nada tem nada E a marca de um afalo Sua cura é viver E noite ou se esquecer O amor que não se tem O amor que não se tem Por que faltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Quando a lua vem surgindo E a banca não se engana E o amanhã Então é mais O amor que não se acha Mea beijiga Com plena retação Tem um avião Que retira Sempre a noitinha Para o montreal Tem uma gaiola Um cardamá E uma velha Sempre esticadinha Pra o meu bem sonhar Quando a lua Vem surgindo um boi de fratão Ilumina meu pedaço de pulmão Meu rochila no seio da mata A senhora não pretende Que acima o avião Sinfonia no braço E a canção Minha violão completa Música Não E A 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